Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC. Hoje, finalmente, a gente vai atrás das gemas pra fazer, confeccionar a nossa armadura e a nossa espada de combate, certo? A gente ainda não sabe o nosso adversário, mas a gente vai ficar preparado. Beleza, galera? Então é isso e bora jogar! Como vocês viram, eu troquei minha skinzinha. Tô indo com a skin primal. Eu tô fazendo a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, tudo de cenoura, mano. Tudo de cenoura, que é a comida mais prática, mais rápida pra gente conseguir, tá ligado? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai tirar todos esses caras daqui e a gente vai tentar enterrar esses caras, mano. Pra ficar mais no escuro, tá ligado? Porque eles dão muito mais no escuro, mano. Apesar que eu vou deixar só cobre aqui, tá ligado? Nem vou deixar essa de alumínio, porque essa de alumínio aqui não é do meu interesse, mano. Vou deixar só de cobre, porque aí a gente pode fazer algumas ferramentas com ela, né, mano? Pra não ter que gastar com ferro. Mas se você coloca no escuro, elas crescem bem rápido, tá ligado? Bem rápido mesmo, ó. E aqui dentro tem as de ferro. Eu coloquei um pouco mais, ó. Tem que sempre lembrar de pegar, sempre. Essas de cobre e essas de ferro eu vou levar pro Vinicius XIV, que ele tem uma armadura de cachorro de diamante. Na verdade, ele tem quatro, ele falou. Ele vai me dar uma, tá ligado? E aí eu vou levar essas negócios, essas barrels de ferro pra ele, mano. Mas, galera, como eu não sou besta nem nada, ó, vou pegar aqui uma cedlezinha que eu achei. Achei até ovo de dino, certo? E vou levar também um pouco de Stone Rock pra gente afugentar bichos, se a gente achar uns bichos por aí, tá ligado? E a gente vai ver se a gente acha um cavalo, cara. Porque de cavalo é mais rápido. A gente vai lá pra trás. Vamos ver se a gente consegue achar um cavalo. Eu sei que aqui tem um cavalo. Eu vi um cavalo bem pra cá, mano. E aí a gente vai dar mais cavalinho e vai com ele, cara. Que é mais fácil, tá ligado? Nossa Senhora, olha o tamanho do bicho que tá ali, velho. Meu Deus, esse aqui, galera. Olha, peguei um bloco de grama aqui, beleza. Vem aqui. Ah, esse cavalo aqui é diferente pra domar. Não é igual o cavalo vanila, velho. Ele come o quê? Ele come maçã, velho. Eu não tenho maçã, cara. Ali tem um pé de maçã. Vamos pegar aquele pé de maçã ali, ó. Aê, duas maçãzinhas. Vamos ver se a gente tem mais. Tem mais alguns ali embaixo. E aí? Eu vou roubar minhas maçãs aí nessa fa... É, eu vou pegar um cavalinho ali. As maçãs do Deletir, galera. Pronto, peguei bastante maçã. Acho que a gente consegue domar o cavalo, hein. Sem água a gente não consegue correr, galera. É muito chato isso. Mas vamos lá. A gente tá com tudo. Tenho ferramenta, tenho tudo. Tenho uma picaria tinha... Não é tão boa, mas... Olha o tamanho daquele monstro que tá ali. Meu Deus. Tomara que esse bicho não venha pra nossa casa. Aí, ó. Pangão. Nossa, uma maçã só. Vamos colocar aqui. Olha que beleza. E vamos colocar também a cela. E GG. Ha, ha, ha. Aí, galera. Olha o pangão. Olha o pangão. Que bonitão, velho. Ha, ha. Tá bonito, hein, pangão. Vamos lá. A gente tem que ir pra cá, ó. Tá ligado? É o pangão. Vai ficar aí. Belezura. Fica aí, meu querido. Fica aí, mano. Fica aí. Vamos procurar aqui dentro. Aqui, ó. Nessa caverna aqui. Que talvez a gente ache alguma coisa boa aqui, mano. Que eu acho que ninguém mexeu aqui, mano. Ai, galera. Tô aqui na caverna cavernosa. Certo, mano? Já achei seis ametiste. Beleza. Vamos que vamos. Vamos continuar procurando. Tem que tomar muito cuidado aqui. Porque aqui tá muito periculoso, velho. Tá muito, muito periculoso. É lead, cara. Lead ore, mano. Caraca. Será que dá pra fazer alguma coisa com lead? Não dá pra fazer nada com lead, não. Mas vamos levar. Vai que alguém precisa. Aí a gente tem pra uma moeda de troca. A ametiste, galera, é uma das gemas. A gente pode usar ela. Ela também é boa. Não é a melhor, tá? Não é a melhor. Mas é boa também. A melhor mesmo seria a safira e a rubi, galera. Só que é as mais difíceis de achar, velho. Bom, galera, eu já tava indo embora do servidor. Meio cabisbaixo, confesso. Meio cabisbaixo, confesso. E olha quem logou. Vinicinho 14, galera. Vinicinho 14, galera. Eu vou levar hoje de manhã uma armadura de diamante pros nossos cachorros, tá ligado? Uma só. E eu falei, acabei de falar com ele aqui. Ele falou que quer umas berries, tá ligado? Então eu tô levando todas as berries que a gente tem aqui, ó. Iron, cobre, tin. Tudo que ele precisar aqui, ó. Vou levar pra ele. Principalmente Iron, que ele pediu pra nós. Vamos lá, então. Ele tá na casa do Never. A gente vai lá agora, certo? Trocar com ele, mano. Deixa eu beber água aqui. Vamos lá, galera. Vamos só ir teitando aqui, que eu aproveito e já mostro a casa do Never, mano. E aí, meu nome? E aí, meu nome? Entra aqui dentro aqui que tá frio, cara. E aí, gostosinho. E aí? Ó, vamos descer aqui. Vamos descer aqui pra conversar aqui. Vamos fazer parte da festa? Vamos descer aqui, que aqui tem mais espaço, pô. Já aproveito e já vejo a basezona do Never, Never. Olha aí, que bonitona. Ó, eu trouxe aqui berries e berries, mano. Ó, vê se tu... Se serve pra tu. Tem a de ferro aí no meio. Onze. Nossa, gostei, gostei. Eu acho que a... Oh, Never, 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 never. Deixa de ser safado. Oh, Never. Mas realmente, por isso daqui vale mais do que uma armadura, mano. Aê! Nossa, você deu as três? Essa berry aqui é muito boa. Nossa! Eu não... A gente não pode usar as três, mas é bom que aí você não dá pra ninguém, tá ligado? É, vai que ir. Alguém pra você quer lutar com um cachorro também. Vai que... Né? Aí, ó. Aê, galera. Conseguimos a nossa armadurinha pra gente levar nosso pet pra combate, certo? E foi um prazer negociar com o senhor, viu, Venicinho? Não, eu só acho que você é maluco. Você rebota um cachorrinho pra lutar contra o tiranossauro. Eu vou enfrentar uma pessoa. Se essa pessoa não tiver o tiranossauro, pronto. GG. Imagina, imagina se você não estivesse igual a lutar contra o dinossauro. Eu acho que nem todo mundo vai ter dinossauro. Então é uma questão de sorte de eu sair com uma pessoa que não tem o dinossauro, tá ligado? Ah, mas vamos fazer o seguinte, Raul. Se eu cair contra você, eu faço questão de fazer um cachorrinho também pra ver... Fazer uma rinha de cachorro. Se eu cair contra você, eu faço questão de fazer um cachorrinho também pra ver... Fazer uma rinha de cachorro. Tá, e eu te dou uma armadura dessa pra você pôr nele pra nós fazer de igual pra igual. A minha, ó. A minha vai ser dourada, ó. Eu peguei uma dessa de cavalo, velho. Você tem que ver que bonito que fica, mano. Fica bonitão. Ela não é normal, tá ligado? Que nem a do Vanilla. Muito bonito. Eu não sabia que você usava armadura de cavalo, não? Eu peguei pro meu cavalo um pangão, pô. Que isso, mano. Falou, rapaziada. Tô indo nessa. Valeu. Valeu. Fechei na cara, mano. Olha isso, mano. Pera, fechei na minha cara. GG, galera. Tô de volta aqui. Vamos vestir nosso cachorrinho? Vamos aqui vestir... Ele é aquele que tava com a armadura piorzinha? Você foi sorteado. Você é que vai com nós na batalha, mano. Certo, meu querido? É o Guinho, Zezinho e Luizinho. Beleza? O Guinho é o que vai com nós. Vamos colocar nos outros também? Olha aí a cachorrada mordendo os carcanhados dinossauros. Ai, fi. Bom, galera. Então é isso. Eu vou agora dar uma boa minerada em busca da topaz ou da... Topaz, não. Da safira ou do rubi pra gente fazer a nossa espadona, certo? E vamos também minerar um pouco de osso pra trocar e conseguir nossa armadura de esmeralda. Galera, partiu minerar na camada 13, mano. Que a 14 não dá bom, não, véi. Galera, fomos lá procurar as pedras preciosas, tá? Eu fiz todo esse trampo em live. Foi só um trampo de ir explorando caverna. Então eu nem vou colocar no vídeo. A gente não aconteceu absolutamente nada de interessante, certo? E eu deixei pra fazer isso em live. Então se você quiser acompanhar esse tipo de vídeo, esse tipo de aventura, cola na live. Beleza? E a gente achou o quê? A gente achou uma safira e um rubi. A gente gastou muita coisa pra não conseguir absolutamente nada. Então a gente vai pro plano 2, que é esmeralda. É a única coisa que a gente consegue de uma outra forma sem se explorar. Dica boa do nosso querido amigo Never. Falou pra gente minerar um minério aqui que tem, galera. Deixa eu subir aqui, mano. E que dropa o osso, cara. Eu já tinha tentado minerar esse minério, só que eu tinha tentado com a ferramenta errada. E aí não deu certo, tá ligado? Mas agora que a gente tem ferramentas boas, a gente conseguiu minerar ele, cara. E dá um ligo no tanto de osso que a gente pegou. Osso pra caramba, meu irmão. Vixe! Joga isso aqui fora, joga isso aqui fora. Aí sim, hein? Vamos lá. A gente vai conseguir nosso set quase que completo de... Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Fossil War, galera. Quase que completo nosso setzinho de esmeralda, hein, galera? Agora sim, GG, mano. Vamos lá trocar lá com os caras lá, que já garantiu o esmeralda, né? Vamos ver. Cadê os villagers? Villagers? Não é aqui. Os villagers eu acho que é naquela casinha ali. Forte tão boa. Tem um chale ali, mas não é esse aí que eu quero não, mano. Você troca carvão? Pá? Ferro? Não, não é. E você, meu querido? Você mesmo! Uma esmeralda? Sério que você trocou só uma esmeralda? Você tá de sacan... Não, não é possível. Não é possível isso aí, não. Você tá de sacanagem comigo. Sério que você trocou só uma esmeralda? Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Isso vai demorar. Uma ova depois. E finalmente, galera, a gente colocou, trocou tudo que a gente tinha de osso pelo kit de esmeralda. E cadê ela? E aqui, ó, temos 28 esmeraldas, que é o suficiente pra gente fazer o nosso kit, né, mano? Tudo os nossos... a nossa armadura, tá ligado? E a espada, Raul? A espada eu ia fazer de rubi, certo? Inclusive, talvez eu faça uma parte da armadura de rubi ou de safira. Mas o que acontece é o seguinte. A gente não vai usar o kit de esmeralda puro. A gente vai fazer umas modificações pra armadura ficar um pouquinho mais bolada. E principalmente a espada, certo? Certo? E é isso, galera. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo com essa primeira etapa do Minecraft UFC Era Primal, certo? Logo, logo, essa era vai se encerrar e vai começar uma outra. Fica aí no hype aí de qual será a próxima era. E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!